O Horóscopo Preveu Um bruta do Mercedão Só pedindo pra São Pedro Bastante prorrogação São Pedro, deixa eu ficar São Pedro, sou seu xará Se a morte for descanso Eu não quero descansar Prefiro carregar pedra Mas não quero ir pra lá Vou voar no meu Concorde, papagaio voador Vou surfar no Havaí e andar no meu metrô São Pedro, deixa eu ficar São Pedro, sou seu xará Se a morte for descanso Eu não quero descansar Prefiro carregar pedra Mas não quero ir pra lá Vou voar no meu Concorde, papagaio voador Vou surfar no Havaí e andar no meu metrô Se a morte for descanso Eu não quero descansar Se a morte for descanso Eu não quero descansar